Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS E no vídeo de hoje, meus irmãos, bora testar esse cara aqui no PvP Elite, tá? Dessa vez eu quero começar em segundo pra ver se ele é uma boa opção pros free-to-play aí Que vão tentar pegar o garoto, tá? Então o copizinha padrão, coloquei o Kusaki de sub, mas se você colocar o Nanashi Ou então o Chandler vermelho também são ótimas opções, tá? Em relação aos equipamentos, vamos lá Ele, eu vou colocar de ataque e dano crítico, pois é, pra gente fazer um pertizinho do dano, tá? E tudo mais Geldin HP e Def, Demiur HP e Def e o nosso Kusaki HP e Def padrão Suporte de artefato, o de demônios, food, eu coloquei de evitar E bora pro fight, bora ver se a gente consegue ganhar começando em segundo, tá galera? Beleza, primeiro fight eles começaram O RNG veio interessante, mas... Não tanto Beleza, vamos lá Bora começar com a jogadinha padrão Eu vou forçar aqui no melee pra ver se a gente consegue matar ele, tá? Eu acho que não dá não pra matar, mas eu vou tentar A gente tá batendo com desvantagem Que isso? Dá fácil Lembrando que eu coloquei ataque e dano crítico Os equipes do nosso garoto Tá, tá bom, tá muito bom A gente tem dois ataques em área Puxou a Uja do Demiurgo dele Tá, a Gilda tá com o Tarmiel, então eu acho que é de boa, a gente aguenta Aqui já não aguento tão bem Acabatei em área com a Gilda, a gente vai tentar matar os dois Não? Tá Eu não mato com o Starossa Obrigado Vamos lá Ele tá travado Mesmo assim é um perigo, tá? Ahn... Deixa eu ver o que a gente tenta fazer aqui A Gilda Será que a gente força na Gilda, cara? Será que daria pra matar ela? Eis a questão Eu vou tentar Acho que não custa nada, né? Estamos aqui É pra testar Vamos ver Nossa, o dano foi maneiro Foi maneiro, tá? Foi melhor do que eu imaginava Tá bom No fim, tá bom Tá bom Foi mais interessante do que eu imaginava Então Maneiro Deixa meu Demiurgo, cara Show Agora bora finalizar Pô, infelizmente Eu acho que ele não consegue finalizar Porque ele tá travadão, né? Pô, a gente meio que F e tenta Deixa eu logo matar Porque vai que Vai que a A bicha ali consegue fazer alguma coisa esplêndida Meu Deus Ele deu um bom dano Mesmo lascado Boa, boa Tá Enfim Começando em segunda A gente conseguiu ganhar o primeiro fight, tá? Todo mundo vivo Ninguém morreu Então Cara Legal Finalizamos E vambora Vambora pro próximo Lembrando, né? Não tiver a Gelda O melee vai ser Interessante aqui também Talvez não tanto quanto a Gelda Mas vai ser legal Beleza Mais uma comp Ah, dessa vez a Gelda Hum, interessante Não tá com O buff do nosso garoto, hein? Na Nash Então a gente pode Arregaçar a porrada nela Eu acho E a gente mata Como a gente matou o melee Eu tenho quase certeza Se a gente matou um que Tem Desvantagem Um que a gente vai bater igual Eu acho que dá pra matar, velho Vamos ver Deu uma machucadinha Padrão Vou colocar aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Na Gelda dele Não, não tá a miel, né? É padrão Vamos lá Vou tentar mesmo assim Tá? Ok Bora É agora, Starossa Mas tem o nome Hum Tá, né? Bem, bem, bem Infelizmente O problema é que o melee Dos inimigos Se torna muito forte, cara Principalmente contra Os Starossa da vida, né? Que bate com vantagem Então Vamos ver O Demirgo foi Conheceu Jesus já Eita, Starossa também É, nesse aqui Não deu certo, mano O problema é o melee, mano O melee é É muito bolado E também Ele tá aqui com Acho que é do Gloxin Isso aqui, cara É Do Gloxin Dá uma nerfada na gente Braba Mas ok Vou fazer o seguinte A Guelda a gente não consegue matar Mas tá com um milhão de HP Basicamente Vou tentar matar o Meliodas, tá? Daí o fight Se a gente matar Tem uma chance de Ih, não mata não Felizmente a nossa Gueldinha Tá devagar Porém, motivos Bom, esse não deu, tá? Vamos logo pro próximo Por enquanto Tá um a um Opa Legal, legal Essa compra eu vou testar No futuro próximo Beleza Bem interessante mesmo Rei demônio Pá Já vimos que o cara É um otário, né? A gente conhece gente Otária de longe, né, manos? Incrível Me preocupa esse rei aí, cara Com esse Tarmiel, viu? O que me preocupa é ele, mano Mas show Tá Se não dá pra focar no rei A gente vai ter que focar em alguém Bora focar no No Titarossa dele Bora ver se a gente consegue Finalizar ele Temos chances Opa, não, não Cliquei errado Um Dois E três Vamos ver Show É igual Ele dando lixo Cara, preocupante esse rei, velho Na moral Agora que eu me liguei Que a gente tá Travado, né, cara? Nem me liguei Nesse detalhe, velho Tá, tá Vamos lá É agora É agora É agora É isso de você Agora, meu garoto Se você não matar Todo mundo A gente se lasca Com esse rei demônio Vamos lá Bom dano Bom dano É isso Agora Boa Boa Hilda Faz seu trabalho Faz seu trabalho Minha filha Haha Otário Bora rir da cara dele Dá o tchauzinho Dá o tchauzinho Otário Gosto de gente assim Otário Que se lasca Vamos pro próximo Ok, começamos o fight Isso é bom Jogadinha padrão Focar no melee Vou tentar matar ele novamente Bora ver se vai dessa vez Se a gente começou Então não tem o buff do Nanashi Não tem grande chance Da gente matar Ah, vai matar de boa sim Só pelo dano causado já Acho que vai matar tranquilamente Boa, boa Enfim, galera A gente vai em mais um fight Depois desse, tá Mas, tipo Dá pra jogar legal O grande problema é o melee Ainda mais se você Acabar não começando o fight E tiver um Nanashi de sub E aí vai fazer aquela Proteçãozinha chata Só que os buffs dele Já faz toda a diferença E pode ser Que isso te impeça De matar ele No primeiro turno, tá E aí Quando ele destaca Infelizmente Pro Starus Você não tem o que fazer Vai pegar ele porrada Que nem condenado E mais uma coisa Que é legal, né Caso o cara não dê Muita sorte na RNG Querendo ou não Sobra a Gelda E o Demirgo Caso o cara Foque totalmente Em matar o Starus Também no final É uma coisa boa também, tá Cara, vou bater Funhária, beleza Pra ver se mata logo Todo mundo Até o Scanu Eu acho que mata sim Pelos cálculos Que isso Que lindo E tchau Muito bom Muito bom mesmo Cara, o Starus É maneiro demais Mas, como eu falei O Meliodas Destrói esse maluco Beleza Mais um fight Tá Olha só Olha a diferença Cara Se não tivesse Buffado aqui O Meli Seria uma delícia Pra nós Eu acho que eu vou Fazer uma jogada Diferente Tá, normalmente A gente tenta forçar Com o Starus De primeira, né Eu vou tentar matar O Demirgo dele Então, vou bater Basicamente Funhária Eu não sei se leva, tá Mas eu vou tentar Eu acho que é a melhor opção Porque eu acho que a gente Não consegue matar o Meli Infelizmente Então, vamos lá Jogadinha padrão Mesmo Que a gente costuma fazer Ó Pá Pá Gildinho Funhária Beleza Nice Agora Manda ele pro espaço Gildinho Boa Matamos o Demirgo Muito bom O Meli O Meli Destacou Agora Eu espero muito Que ele tenha que escolher, né Escolher um card Level 3 da Gilda, cara Aí lasca a nossa vida Vamos ver Bateu em área Tá Beleza Machucou Mas não tanto Demirgo Segura Boa Segurou É isso Eu confio nos Taros Eu confio nos Taros Boa Vamos lá Vamos lá Calma A Gilda dele tá Estacada ali Meu Deus do céu Agora tem uma dúvida cruel Ou Meliodas Ou Gilda, né Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Como que tá Essa guilda aqui Bora fazer o seguinte Cara Eu vou Vou dar uma Beleza É isso Matou Dá um salve Aqui pro mano Nice É isso É isso Lindo Lindo E galera É isso Bom Minha Uma opinião Funciona Dá pra jogar Legal Começando de segundo Mas Como eu falei Pra vocês Tem os problemas Aí Do Meli Se você não conseguir Matar o Meli Ou então Eu dou muito azar Sendo bem sério Com vocês No geral Eu sou muito azarado Em relação a RNG Então de vez em quando Acontece umas coisas comigo Que é absurda O cara pega 2, 3 cards Do Meliodas Aí ganha Rank Up Ele tem um level 3 Um mais um level 2 E isso lasca a vida Tá ligado Ele consegue Dar muito dano Ou matar o Starossa Ou então Causar muito dano Na Copa inteira Até mesmo na Gilda E acaba prejudicando Bastante E cara Minha Copa aqui Dá pra dar uma melhorada Absurda Lembrando que eu fiz um fight Realmente pra começar em segundo Então Daria pra colocar uns Os TA No nosso garoto Demirgo Que merece Há muito tempo Tá merecendo O nosso Starossa também E Colocar um outro Sub Pra gente começar os fights Então assim A Copa é bem maneira Eu queria realmente fazer esse fight Começando em segundo Pra vocês verem Como é que é A situação Da galera que não tem Tanta classe de combate Assim E cara Eu gostei Dá pra jogar Agora eu vou mostrar pra vocês Como tá meu Starossa Pra você não falar que eu Tô mentindo O meu tá full Beleza Ele tá full Pois é Eu Particularmente Comprei Algumas skins Essa aqui deram de graça Essa aqui é Final Final Boys Tem uma do Final Boys Se não me engano Não Não tem Final Boys É do outro Starossa Que é do Final Boys Enfim Sei que tem algumas aqui Que deram free em algum lugar Cara Não é Eu não comprei todas não Tá Mas independente Comba muito bem Porque o outro Starossa Festival Também Basicamente A gente compartilha As mesmas skins Tá Então meio que Um complemento ali Então é bem tranquilo Você acaba maximizando Com o tempo Então Acabar comprando Investimento Até que bem pequeno Mas Basicamente A única coisa que eu comprei Foi armas Tá Essa arma aqui Do Daquela skin do servo Sabe Que é de evento Pois é Mas no geral Cara É isso Minha guelda Só pra vocês A gueldinha Tá basicamente Maximizada Basicamente Tá Eu não comprei As mãos dela Pois é A parte de ataque Né Enfim Tá Com os 5 Red Pierce Que é o que importa O meu Demirgo Desse jeito aqui Ó Realmente Vocês sabem Eu não compro skins Já falei pra vocês Um milhão de vezes E aqui também temos O Kuzak Que tá só o pó Tá Tá só o pó Literalmente Eu nunca inverti No Kuzak Mas no geral É isso Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem Alguma sugestão Testa com essa comp E com esse personagem Eu posso fazer alguns testes Possivelmente o próximo vídeo Que eu quero muito testar Eu vou fazer uma parada Que Eu não aconselho tanto Mas eu vou tirar O Demirgo E a guelda Da comp E vou Colocar o rei demônio E o Meliodas Tá Junto com os tarosso Pra ver se é um negócio Realmente flui legal Ou se vai ficar uma M A gente vai descobrir juntos No próximo vídeo Muito obrigado Um abraço E até o próximo vídeo Fui